Em Tapes, a loja por pouco é compra certa para a sua família. Roupas masculinas, femininas e toda linha infantil. Além do que há de melhor para você e sua casa. Venha conhecer nossa loja em Tapes, na Avenida Cisbrasil 552, no centro da cidade. Loja por pouco, é simples ser feliz. Tapes vai sediar o segundo rodeio crioulo do município. Nós vamos conversar com integrantes da organização desse grande evento para saber mais sobre como é que foi a primeira edição, Paulinho Moraes, e como as pessoas que participam de todo o estado vão poder ser recepcionadas aqui no rodeio crioulo de Tapes. Estamos aí esperando mais uma vez o nosso público que venha nos prestigiar no segundo rodeio. Aqueles que já estiveram aqui no primeiro, já viram a nossa estrutura, viram as nossas condições. E faço esse convite que venham para esse belíssimo rodeio que está prometendo agora no mês de janeiro, onde queremos escapar da chuva e abrilhantar essa festa com as tradicionais provas campeiras Laço, Rede e Gineteada e, à noite, grandes shows que teremos aqui nesses 12, 13 e 14 de janeiro. Paulinho, das cidades do estado, são de todas as regiões, com certeza, do Rio Grande do Sul e também de fora do país, competidores que participam no rodeio aqui de Tapes, né? Sim, vem muita gente de fora, inclusive no rodeio passado tivemos 28 municípios representando aqui em Tapes, né? No nosso rodeio, que prometeram de voltar e trazer muito mais gente e, se Deus permitir, vão estar aqui de novo. Bom, além das atividades de campeira, também haverão alguns shows. E esses shows são promovidos pelo Sesc, através da Carreta Palco. Fernando, um desses shows é do Machado e Marcelo do Tchê. Isso, um desses shows é do Machado e Marcelo do Tchê, na sexta-feira, dia 12, às 21h30. Esse show, todos os shows que vão ser feitos na Carreta não serão cobrados ingressos, apenas a entrada na portaria. Bom, então, para você que é de qualquer região do estado, gosta do tradicionalismo, gosta das provas campeiras, venha para Tapes, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro. Paulinho, o que o Parque de Eventos José Cláudio Machado dispõe para o competidor que vier participar? Nós aqui temos uma infraestrutura, luz, água, carreta de banho, banheiros químicos, que o nosso parque só permite isso. Tudo dentro da normalidade, tudo bem caprichado mesmo, para que possamos receber esse público maravilhoso, que já esteve aqui e gostou e com certeza vai gostar mais ainda. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio. E você é o nosso convidado a vir a Tapes, então, nos dias 12, 13 e 14 de janeiro e participar desse grande rodeio.